E olha, a Secretaria de Finanças e a Assembleia Legislativa de Rondônia aprovaram a prorrogação do refaz no Estado. A autorização é para empresas que tenham débito de CMS com o Estado até julho de 2020. A adesão pode ser feita até junho de 2021 com descontos de multas e juros. Para o presidente do grupo Pensar Rondônia, mais uma vez o governo do Estado foi sensato na tomada desta decisão, que irá ajudar e muito a classe empresarial nesse momento de pandemia. A classe essa que está passando por momentos de dificuldades econômicas e financeiras, em virtude do Covid, tem na pessoa do governador um apoio muito importante nesse momento. E por isso o grupo Pensar Rondônia vem a público agradecer ao governador por ter aceito mais esse pedido nosso, que fizemos em nome de todas as federações, associações comerciais, instituto, sindicato. Ou seja, mais de 30 entidades que compõem o grupo Pensar Rondônia. Parabéns aí aos deputados, ao governo, ao grupo Pensar Rondônia. É isso aí, o Chico Holanda tem sido sempre muito diligente, buscando soluções importantes para o empresariado, juntamente com todos aqueles que fazem parte do grupo Pensar Rondônia. Então, mais uma vitória importante desse grupo de empresários, que na verdade não estão só defendendo os seus interesses, estão defendendo os interesses do Estado de Rondônia como um todo.